Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo, joia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da N. Delanos e mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Bom, tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário que vocês sabem que é muito importante o comentário de vocês aqui para as Alices e os Romeus que nos escrevem, né? Vamos falar novamente aqui, comentários, gente, por favor, com educação. Porque tem gente reclamando, ah, Dani, YouTube, você apagou meu comentário. Já falei para vocês, se tiver algumas palavras que o YouTube, ele não aceita, ele mesmo bota esses comentários numa página de spam. Então, se você quer seus comentários aqui, vamos comentar com educação, tá bom? Bom, vamos para a nossa história de hoje. Eu li essa história e eu confesso que chegou a me dar até uma dor no coração, gente, de pensar assim. Sério, eu fico sem entender por que algumas pessoas têm filho. Gente, tem tanto método anticoncepcional, você pode tomar pílula, você pode colocar um dil, você pode ligar as trombas, você pode fazer um monte de coisa. Mas não, tem gente que insiste ter filho pra quê? Pra maltratar. Não sei se sente um certo prazer nisso. E é mais ou menos essa história aqui que nós vamos, né, conhecer hoje. Então, vamos lá na nossa história de hoje. Oi, Dani, tudo bem? Me chamo Alice, tenho 51 anos de idade. Resolvi escrever para você depois de ouvir a história de uma moça que disse que o pai dela chama ela de preguiçosa. Eu acho que foi a história que a gente contou, acho que umas duas semanas atrás, né? Que o pai vivia falando que ela era encostada, não queria nada com a vida. Dani, já vou adiantar que minha história é grande. Minha mãe teve 10 filhos. Olha só, gente, 10 filhos. Olha o que eu tô falando, hein? Desses 10, eu sou a sexta filha. Dos 4 que nasceram depois de mim, morreram 2. Então, somos hoje 4 meninas e 4 meninos vivos. Minha mãe se casou com meu pai com 24 anos de idade. Ela já estava grávida do meu irmão mais velho. Meu pai, um alcoólatra. Então, ela brigava muito com ele. Segundo a minha irmã mais velha, meu pai, apesar do alcoolismo, ele era muito amoroso com os filhos. Dani, minha mãe conta que uma vez ela bateu no meu pai porque ele chegou bêbado e foi comer. Mas de tão bêbado, ele deixou o prato cair no chão. Ela pegou a vassoura e bateu nele. Nesse dia, ela pegou as crianças menores e foi pra casa da minha avó, que era mãe dela. Nessa época, ela tinha meus 5 irmãos mais velhos que eu. Então, ela levou os 3 mais novos e deixou os 2 mais velhos com meu pai. Eu não lembro quantos anos eles tinham, mas sei que eram menores de idade. Ela conta que depois disso, meu pai parou de beber. E duas semanas depois, ele adoeceu. Meu tio foi buscá-lo. Ele e meus irmãos. E deixou na casa da minha avó, da mãe dele. Nesse meio tempo, minha mãe descobriu então que estava grávida de mim. Então, ela por estar separada, ela não me queria. Tomou um remédio pra abortar, mas não conseguiu. E aí começou a minha vida de rejeição. Humilhação, negligência, desprezo. Já foi uma vida de sofrimento desde o ventre. Bom, já que ela não conseguia me abortar, ela então passou a me oferecer para qualquer um. Ela realmente não me queria. Dani, pra piorar tudo, meu pai faleceu antes de eu nascer. Ele descobriu um câncer no fígado. E morreu em pouco tempo. O irmão do meu pai, que a esposa era estéreo, disse que se o bebê fosse menino, ele adotaria. Mas eu era uma menina. Então, eu nasci, ela não teve escolha e ficou comigo. Ela ainda morava com a minha avó, que cuidou de mim, porque eu nasci prematura. Minha avó disse que eu nasci tão pequena que eu cabia numa caixa de sapato. Ela então encheu uma caixa de sapato com algodão, me rolou numa mantinha pra me aquecer e me alimentava com uma seringa. Minha mãe tirava o leite e ela me dava. Eu sobrevivi. Sabe, Dani, aquela primeira lembrança que a gente tem da vida? A minha lembrança é que com três anos de idade, a gente morava numa roça. Tinha um córrego. E pra atravessar esse córrego, tinha uma árvore. E essa árvore tinha caído ligando as duas margens. Eu me lembro eu chorando e a minha mãe me batendo. Eu me desequilibrei e caí dentro do córrego. Ela me puxou pelos cabelos e me colocou de volta no tronco. Dani, eu tento me lembrar alguma coisa que aconteceu antes disso, mas eu não consigo. Isso foi tão traumatizante pra mim, que eu consigo lembrar mesmo que eu tinha três anos de idade. Nesse dia em diante, eu lembro da infância triste que foi a minha. Brincando sozinha, sempre falando sozinha, porque eu era rejeitada tanto pela minha mãe, quanto pelos meus irmãos. Menos por uma irmã e um irmão que ficaram morando com a minha avó paterna, mas a gente se via muito pouco. Meu irmão mais velho me tratava como uma bonequinha. Quando ele vinha em casa, eu me sentia amada. Quando eu completei cinco anos de idade, meus tios venderam o sítio da minha avó e nos mudamos para a cidade. Piorou muito pra mim. Com cinco anos, eu não conseguia entender por que a minha mãe era tão ruim comigo. E com os meus irmãos, não. Ela tratava bem. Eu seguia sendo desprezada. Mas eu sempre tentava, de todas as formas, ganhar o carinho dela. Na cidade, ela foi trabalhar numa granja. Eu tinha sete anos de idade. E um dia eu fui na granja, que era na mesma rua que nós morávamos. Chegando lá, pedi o patrão dela para ir lá dentro, onde a minha mãe estava. O patrão me pegou pela mão e me levou até lá. Ela me viu e perguntou, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Agora, lembro do patrão falando, o que é isso? Faz assim com essa criança, não. Eu, hein? Quer ficar agarrada em mim igual sanguessuga? Minha mãe disse. O patrão dela perguntou a ela por que ela tinha tantos filhos se ela não tinha paciência. Então, veio a resposta que até hoje ecoa na minha cabeça. Ela disse, eu tenho paciências com meus filhos. Não tenho com essa aí. Ela nasceu de ruim. Eu tentei abortar ela várias vezes, mas não morreu de ruim. Nasceu de sete meses e não morreu. Dani, o patrão dela, falou para ela não falar essas coisas na minha frente. Mas a partir daquele dia, ela fez questão de falar isso para todo mundo. Como se fosse a coisa mais linda do mundo, sabe? Aí sim, eu comecei a entender por que a minha mãe não gostava de mim. Eu me empenhava ainda mais para ser uma boa filha. Esperando que um dia minha mãe se orgulhasse de mim de alguma forma. Mas isso nunca aconteceu. Cada dia mais, só piorava. Dani, eu esqueci de dizer que antes de nos mudarmos para a cidade, minha mãe engravidou, sabe Deus, de quem. E deu o bebê para o primo e irmão dela. Dizem que ele é o pai. Mas ela nunca contou. Quando eu faltava um mês para completar oito anos, ela deu à luz a outro bebê. Uma menina. Que eu passei a fazer o papel de mãe. Ela ia dar essa menina para os outros. Mas um dos meus irmãos disse que não era para dar, pois ele ajudaria a criar. Então ele fazia o papel de pai, e eu fazia o papel de mãe. Depois minha mãe engravidou mais duas vezes. Uma nasceu e uma morreu. E um menino que morreu com um ano de idade por negligência dela. Ele morreu de desidratação. Esses três últimos eram todos de homens diferentes. Todos eles casados. Dani, quando eu era criança, meu irmão que nasceu antes de mim me batia muito, por qualquer coisa. Eu chorava e ia falar para ela. E ela me batia também. Aí passei a revidar. Mas como eu era mais nove menina, eu acabava apanhando. E ela, se visse, ela me batia também. Porque, segundo ela, eu não podia enfrentar eles, porque eles eram homens. Sendo que ela mesmo conta que bateu no meu pai. Bom, era o cúmulo da hipocrisia, né Dani? Aos nove anos de idade, ela já me colocava para trabalhar na casa das vizinhas. Tinha uma vizinha que tinha um bebê, e tinha a fazenda. Então todo dia ela me colocava para ir lá, lavar as fraldas para essa vizinha, e em troca eu ganhava um litro de leite. Esse litro de leite era para minha irmã tomar. Quando eu fiz onze anos, ela já tinha conseguido aposentar por viúves. Naquela época, quando o esposo trabalhava no campo e morria, a mulher conseguia se aposentar. Como ela não tinha divorciado do meu pai, ela conseguiu. Mesmo tendo se passado anos, como eu e um dos meus irmãos éramos menor, ela ganhava também a nossa parte lá, que dava o que o pai dela poderia ter recebido. Bom, enfim. Aí ela já podia ficar em casa, né? Ela não precisava mais trabalhar. Com onze anos, eu fui para a capital do nosso estado. Era mais de setecentos quilômetros que eu morava. Lá tinha uma outra menina, que era a babá da neta de uma senhora. E nós duas passamos o pão que o diabo amassou com o rabo. Essa menina, até apanhar, apanhou da patroa. Eu era chamada de pirracenta, porque eu era responsável de limpar a casa. E como eu era só uma criança, eu não tinha força suficiente para ficar esfregando azulejo do banheiro, da cozinha, das escadas. Era tudo mármore branco. Era uma mansão. E ela me fazia limpar aquilo várias vezes. Eu limpava, olhava, e ela dizia para eu limpar novamente. Eu ficava horas ali esfregando aquele chão. Aí ela dizia que era pirraça. Mas, Dani, eu estava tentando limpar direito. Mas ela fazia eu limpar novamente. Até que um dia eu completei 12 anos. Lavei a louça do almoço, era um domingo. E o marido da filha da patroa foi na cozinha e tomou água e colocou o copo na pia. A esposa veio, me chamou e perguntou por que eu não lavei o copo que ela tinha usado, se eu só tinha lavado os outros. Eu falei que eu tinha lavado todos, mas ela foi para cima de mim querendo me bater. Eu falei para ela que ela não ia me bater, porque eu não era igual a outra menina que ia apanhar calada. Daí eu pedi para voltar para casa. Nisso eu já tinha perdido um ano na escola, porque elas disseram que ia nos colocar na escola e nunca colocaram. Voltei para casa e as coisas pioraram. Eu era pré-adolescente e minha mãe me odiava. Ela colocava meus irmãos contra mim. A essa altura, ela já não tinha o trabalho nem de me bater. Ela só inventava qualquer coisa e meu irmão, que já adorava me espancar, me batia. Nessa época, uma tia que morava na capital foi visitar ela. Ela se lamentou que não aguentava mais essa vida, que a vida dela era cuidar de filhos. Ué, a mulher arrumou dez filhos. Ela quer o quê, né? E essa tia disse para ela que era para... passar um tempo lá na casa dela. Aproveitar que ela estava aposentada. A minha mãe foi, Dani. E eu simplesmente virei a dona da minha casa. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos, da minha irmã, que só tinha quatro anos de idade. Eu lavava, passava, ia no mercado, na feira. E a escola ia ficando para segundo plano, né? Minha mãe ficou lá, ela ficou dois meses, três meses. E quando ela voltava para casa, ela começava a jogar meus irmãos contra mim. Eu contei várias vezes que eu fui expulsa de casa. Mas eu não saía de casa porque eu não tinha para onde ir. Às vezes eu arrumava um emprego de doméstica, mas acabava voltando para cuidar da minha irmã, enquanto a minha mãe ia lá para a casa da irmã dela e passava mais três meses fora. Nisso, minha vida foi passando. Eu sempre fui trabalhadeira, mas a escola nunca ia para frente. Quando, enfim, minha irmã cresceu, eu resolvi estudar. Eu já conseguia... Eu já não conseguia mais aprender. Hoje eu sei que essa dificuldade que eu tenho é porque eu tinha dislexia e TDAH. Mas na época, eu era chamada de burra mesmo. Aos 26 anos, engravidei de um ficante. O que era ruim, piorou. Nessa altura, a minha mãe já tinha arrumado um macho e já estava morando com ele. Minha irmã mais velha trabalhava numa casa de família e chamou meu irmão para comprar um terreno junto. Eles estavam solteiros, então combinamos que minha irmã ia pegar o terreno e meu irmão e eu íamos construir uma casa para nós três. Depois, meu irmão construiria uma em cima e uma nos fundos e, no fim, meu irmão levantou a casa e deixou só para terminar o acampamento. Eu terminei e quando meu filho nasceu, eu fui morar nessa casa com a minha irmã. A mais nova, que morava com a minha mãe, quis ir morar com a gente. Eu aceitei de bom grado porque assim ela poderia olhar meu filho para eu ir trabalhar. Ela estudava tarde, então eu pegava uma moça para ficar com meu filho à tarde. Mas a mãe, né, narcisista, ela não estava satisfeita em me ver bem porque ela só me pôs no mundo para me ver no chão. A minha mãe, ela me pôs no mundo para me ver derrotada. E eu, com a minha carência de afeto materno, passei minha vida inteira tentando agradar a minha mãe. Quanto mais ela me odiava e me afastava, eu rejeitava, né, ela se rastejava, quer dizer, atrás da mãe. Eu sempre organizava o dia das mães, o aniversário dela. Ela nasceu dia 25 de dezembro, então era comemorado o aniversário dela, numpo natal. E eu organizava tudo. Juntava a família toda e ela tinha sempre que reclamar. Mas eu procurava sempre fazer melhor, né, e melhor. Bom, enfim. Então ela começou a dizer para minha irmã que eu a explorava, fazendo ela cuidar do meu filho na parte da manhã. Aquela mesma irmã, gente, que eu cuidei desde que nasceu e que não fazia nada em casa. Ela só cuidava do meu filho na parte da manhã. Minha irmã, então, resolveu ir morar com a minha mãe novamente. Eu e meu filho passamos muita coisa, mas graças a Deus vencemos. Mas aí quando meu filho estava com 4 anos eu trabalhando, eu ganhava pouco, mas dava para ir levando. Ela então começou a dizer que eu precisava ir para o Rio de Janeiro, porque lá o salário era melhor. Assim eu ganharia mais e daria para fazer minha casa nos fundos, como foi combinado. Eu, idiota, não vi o que estava por trás disso. Ela simplesmente... Na hora que eu saí por uma porta para ir trabalhar no Rio, ela largou o macho dela e foi morar na minha casa. Minha irmã casou. Então ela e meu irmão e minha irmã, mais nova, ficaram na casa. Quando eu voltei do Rio, o inferno começou. Se eu falasse alguma coisa com o meu irmão, ela corria e contava para ele e ele me batia. Sim, Dani, ele me batia. Eu, mulher velha, com filho e tudo, eu apanhava. Até que um dia ele começou a me xingar e eu respondi. Ele pulou em cima de mim com o meu filho sentado no meu colo. Meu filho tinha 7 anos. Meu filho começou a chorar e eu então falei para ele que nunca mais ele encostasse o dedo em mim. E a partir daí, quando ele começava a xingar, eu sempre pegava algo para me defender, tipo uma chave de fenda. Qualquer coisa que ele fosse para cima de mim eu ameaçava furar ele. E meu filho chorava. Então, eu tomei uma decisão. Me mudei. Peguei o dinheiro que juntei no Rio de Janeiro, aluguei uma casa, comprei as coisas da casa. Saí da casa só com as coisas do quarto, sendo que eu tinha comprado toda a mobília. Mas tudo bem. Eu saí para não acontecer uma tragédia. Passou 7 anos e eu conheci meu esposo. A gente começou a namorar. E com 2 anos namorando, ele me pediu em casamento. Aí ela me disse para fazer nossa casa nos fundos do terreno, como foi combinado no início. Nessa altura, meu irmão já tinha casado. Ele morava em outra cidade. E ela estava sozinha na casa. Minha irmã mais nova também já estava casada. Então, ela dividiu a casa. Eu sairia do aluguel e construiria a minha casa no terreno dos fundos. Casei, meu marido e eu começamos a construir. A casa estava quase pronta, do jeitinho que eu sonhei. Apesar da minha mãe não me dar paz, ela falava mal do bairro inteiro. E falava mal de mim, né? Para todas as amigas dela. Para os meus irmãos. Aí tu pensa, né? Aí ela falava mal de Alice, assim, para o bairro inteiro, para os irmãos, para todo mundo. Dani, quando eu ia no supermercado, tudo que meu esposo comprava para mim, a minha mãe pedia para comprar para ela. Até que um dia, ela foi na casa da minha irmã e disse que eu deixava as coisas estragar na geladeira e que eu não dava para ela. Aí parei, sabe? Nunca mais também comprei nada. Já que para ela eu era ruim, então agora eu ia ser pior ainda. Demorou, né amiga? Bom, nesse meio tempo, a namorada do meu filho engravidou. Meu neto nasceu. Veio a pandemia e eu perdi meu emprego. Meu esposo sozinho não estava dando conta de terminar a casa. Nós paramos e ela continuava com as picuinhas. Um dia, no domingo, meu filho e minha nora foram com meu neto almoçar em casa. Eu lembro que faltou alguma coisa que eu já nem lembro o que era e pedi meu esposo para comprar. Meu neto é muito apegado ao meu esposo. Chama ele de vovô, apesar de não ser de sangue. Meu marido saiu, meu neto foi atrás. Vovô, vovô. Eu pensei que meu esposo tinha escutado, então nem me importei. Mas Dani, meu esposo, não tinha escutado. E... Ela falou que o marido tem um problema de audição. Então, se ele virar as costas, se ele não estiver vendo a pessoa, é difícil ele escutar alguém chamando ele. Bom, conclusão. É... Ela achou que o marido dela tinha ouvido o neto gritar. O neto saiu, ela falou, bom, foi com o meu marido para o supermercado. Passou um tempinho, volta o rapaz da barbearia com o neto dela no colo. E ela falou assim, meu Deus, como assim? Aí, o rapaz falou assim, olha, seu neto estava lá na avenida já. Ali morreram duas crianças atropeladas. Eu esperei meu esposo chegar e perguntei a ele se ele tinha deixado o portão aberto. Ele disse que não. Que quando saiu, minha mãe, minha tia e a minha prima estavam no pátio. Aí eu fui lá questionar se elas não tinham visto a criança sair e quem tinha aberto o portão. E a resposta foi o seguinte, bom, ele saiu, mas a obrigação de olhar ele é da mãe dele. Dane do céu, a criança tinha dois anos. Eu fiquei chocada com a total falta de empatia, sabe? Porque se fosse eu, jamais deixaria uma criança sair sozinha, mesmo se fosse um filho de um estranho. Imagina um bisneto dela, né? Ali poderia ter acontecido uma tragédia. Bom, mesmo assim eu não respondi nada. Voltei pra dentro de casa. No dia seguinte, minha tia veio e perguntou quando eu ia terminar minha casa. Eu fiquei indignada, ela disse que minha mãe queria que eu terminasse logo. Eu respondi pra ela que eu tinha falado pra ela que eu tinha começado a trabalhar no novo emprego. E eu pretendia terminar o mais rápido possível. Passou uma semana, recebi uma mensagem do meu irmão, que era pra eu ir na casa da minha mãe e conversar com ele, eu e meu marido. Dan, eles humilharam tanto meu esposo, tanto que eu cheguei a chorar. Meu irmão perguntou, Marcelo, quanto tempo tem que você tá morando aqui? Meu esposo disse, três anos. Aí ele falou, pois é, esse tempo todo, você é encostado e não terminou essa casa? Gente, meu esposo ficou vermelho de vergonha. Aí eu justifiquei, disse... Eu justifiquei, né? Falei, olha, o dinheiro entra, mas a gente tem que gastar, né? Não tá sobrando dinheiro e tal. E... O meu irmão começou a chamar ele de preguiçoso. Saí, chamei meu esposo e decidi que eu não terminaria aquela casa. Procurei uma casa, alugamos e mudamos no dia 18 de dezembro de 2021. Ano passado, em setembro, meu sogro, que morava em outro estado, faleceu e deixou uma casa pro meu esposo. Estamos até pensando em mudar pra lá. Se isso acontecer, venho aqui atualizar vocês. No momento, nós estamos bem. Mas sabe aquela sensação de você não pertencer a lugar nenhum? Aquele sentimento de não ter um lugar do mundo pra você? Bom, hoje eu só tenho contato com meus irmãos e irmãs e... a minha mãe nunca mais vi. Meu irmão mais velho, mole em Portugal. Muitas vezes pensei pra Portugal, mas eu era tão idiota que eu ficava aqui sonhando com a família perfeita, unida. Meu irmão nem liga pra saber da minha mãe. Quero deixar aqui um pequeno conselho pra Alice da história que eu citei, que o pai falou que ela é preguiçosa, do que o marido dela é preguiçoso, né? Acho que é isso. Alice, você é jovem, a hora é agora. Corra atrás dos seus sonhos. Sai do meio dessa família que só te põe pra baixo. Porque o tempo passa. Quando a gente abre o olho, a gente já tem 50 anos. E às vezes é tarde pra ir atrás de realizar nossos sonhos. levanta e vai à luta. Você é capaz. Estude. Eu não me dei essa chance. Sempre pensei que eu era aquilo que os outros diziam eu ser. Uma vagabunda inútil. E você é o que você quer ser. Bom, Dani, essa é a minha história. Um beijo pra você, pra Beto e pra todas as Alices e Romeus do canal. Alice, um beijo pra você também. Olha, infelizmente a gente tem muitas histórias desse tipo aqui no canal, né? De famílias completamente aí desestruturadas. Que infelizmente... É isso aí, sabe? Tem esse monte de filho. Não consegue dar conta. Acha que você que é... Vamos supor. Que você que é culpada, talvez, da vida dela não ter ido pra frente. Olha, amiga, eu acho que demorou você sair fora dessa família. Demorou mesmo. E eu não digo nem só por causa do que ela falou pelo seu esposo, né? Porque eu acho que, assim, é muito fácil as pessoas julgarem de fora. É muito fácil as pessoas falarem Nossa, mas por que você não comprou isso? Nossa, por que você não comprou um apartamento? Nossa, por que você não fez isso? Sendo que as pessoas não estão ali na sua pele, não sabem realmente o que você tem, né? De gastos, de coisas. Então, essa família só te fez mal. Essas pessoas só te colocaram pra baixo. E a partir do momento que a pessoa, as pessoas só te colocam pra baixo, você tem que estar longe delas. Parece que a sua vida não vai pra frente. E é muito aquilo que você falou, sabe? Muitas vezes, as pessoas falam tanto, tanto, que você não é nada, você é uma desgraçada, você é uma vadia, você é isso, você é aquilo, que você acredita no que as pessoas estão falando. Infelizmente, a gente acredita, né? Então, acho que você fez muito bem de sair fora. Mas eu vou te falar uma coisa, Alice, não tá tarde pra você voltar a estudar não, tá? Não tá tarde, e nunca é tarde, pra você correr atrás dos seus sonhos. Lembrem-se disso. Gente, eu dei uma reviravolta na minha vida depois dos 40 anos. Eu acho que, na verdade, a minha reviravolta veio lá pros 44 anos, que foi quando eu decidi mudar a minha vida, eu vi que tinham coisas que não estavam legais, eu caí de cabeça, vim pros Estados Unidos, falei, cara, eu vou pros Estados Unidos, mas eu vou, sabe, vou atrás do que, de repente, tentar voltar, né, a minha profissão, que era comércio exterior. Então, assim, é... eu também já fui muito desacreditada pelas pessoas, eu também deixei com que as pessoas fizessem eu desacreditar em mim, é triste isso, porque muitas vezes na minha vida eu comecei muita coisa, e eu sempre tive comigo o sentimento de derrota. Aquilo me acompanhava muito, sabe? Então, sempre que eu começava alguma coisa, eu já pensava assim, não vai dar certo. Então, realmente, eu começava as coisas e não davam certo, porque na minha cabeça, as pessoas falavam tanto que eu não ia dar certo, que as coisas não iam dar certo pra mim, que eu acreditava naquilo. Olha, com muita terapia, eu vi que sim, eu não era o que aquelas pessoas estavam falando, que eu era muito melhor, que eu poderia alcançar tudo o que eu queria, né, com muita terapia, eu também vi que eu não estava velha, vamos falar a palavra assim, tá? Pra dar uma reviravolta na minha vida, tanto que eu me casei, né, com o Marcos, eu já tava com 44, 44 anos, né, quando eu me casei com o Marcos, tudo aconteceu na minha vida depois disso. hoje eu tenho 51 anos, trabalho, né, tenho meu trabalho, trabalho com aquilo que eu me formei lá atrás, que eu falei que eu nunca tinha trabalhado com logística, com omercio exterior, hoje trabalho na Amazon. Então, assim, tudo na minha vida, depois que eu entendi que eu podia, depois que eu entendi, assim, eu posso, né, que eu coloquei o meu cérebro pra trabalhar, o meu favor, eu comecei a fazer as coisas que eu sempre achei que eu tinha capacidade, mas que alguma coisinha ali no meu cérebro falava, não, você não é capaz disso, não, você não vai conseguir isso, não, você é burra, e eram coisas que eu realmente pensava. Então, Alice, a gente tem que estar perto de pessoas que gostam da gente, a gente tem que estar perto de pessoas que nos colocam pra cima, tá? E se, infelizmente, essa pessoa que te coloca pra baixo é a sua mãe, sim, você tem que se distanciar dela, sim, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!